E aí galera, beleza? Canal Elvis Rodrigues aqui na área e galera, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a... Continuando falando sobre a série SWAT. No vídeo passado eu contei a história de vida do Rondo, o líder da equipe do Esquadrão 20 David. Se você quiser assistir, clica nesse card branco que está aparecendo aí ou no final do vídeo que eu vou deixar. Bom, mas hoje a gente vai contar a história de vida da Cristiana Alonso, ou como é mais conhecida, Cris. É uma das personagens favoritas, mas vamos deixar de enrolação. Mas já no começo do vídeo eu peço que você clica no like e se inscreve no canal. Vamos deixar de enrolação, roda a vinheta! Aos 14 anos de idade, ela foi sequestrada por uma gangue enquanto caminhava pelo posto de gasolina. Segundo, é porque ela se parecia com uma namorada de um líder de uma gangue rival. Ela ficou amarrada por horas, até que descobriram que estava com uma pessoa errada. Esse incidente deixou Cris com muito medo de sair de casa por um longo tempo. Quando seu primo Thomas tinha 12 anos, ele foi diagnosticado com uma doença. Cris, para não deixar seu primo morrer, dou uma da medula para salvar sua vida. Quando ela tinha 13 anos, sua mãe foi morta em um atropelamento. Ela estava em uma aula de ciências. Ela estava na sétima série nesse tempo, quando um policial puxou para fora e levou ela até a delegacia. Sem contar o que tinha acontecido. Ela se sentou no banco por horas, até que dois policiais passaram rindo sobre o que aconteceu com a mãe dela. Aí então, a mãe dela morreu carburizada e eles riram, que falaram para ela que ela parecia um hambúrguer queimado. Então, os policiais viram ela sentada lá e perguntaram para ela. Aí, perguntaram o nome dela. Quando ela disse Alonso, os policiais ficaram todos sem graça, não conseguiram nem olhar no olho dela. Eles disseram que sua mãe foi morta e isso abalou muito ela. Após vários incidentes acontecidos na sua vida, Cris decidiu se tornar uma policial porque ela estava cansada de ter medo. Cris é a única mulher na sua arte. Mas no episódio 21 da primeira temporada, uma nova policial foi introduzida, chamada Erica Rogers. Mas depois desse episódio, ela nunca mais foi vista e isso ficou bem estranho. Sendo que ela tentou, tentou, tentou entrar na sua arte e nunca mais mostrou ela. Voltando a falar sobre a Cris, ela é tão durana como qualquer cara da sua equipe. Ela é bissexual. Ela estava em um relacionamento sério com um casal que estava prestes a se casar. Tá aí, queira. Mas o relacionamento começa a dar errado e Cris termina logo o relacionamento. É que ela termina o relacionamento porque ela não gostava do Ty do mesmo nível que ela gostava da Kira. A Kira até disse pra ela que ia largar o Ty pelas duas ficarem juntas. Mas só que ela não faz isso e Cris não quis ficar pra não se magoar mais. Ah pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar. Ela não se relaciona com policiais. Em um episódio da primeira temporada, Street tenta convidar ela pra sair. Mas aí ela explica que ela não sai com policiais. Aí não fica assim muito bem explicado. Mas no começo eu pensei que por conta dela ser a única mulher, aí os outros policiais iam ficar falando dela e tal. Mas não. Então na segunda temporada é explicado porque ela criou essa regra. Ela saia com um policial. Desculpa, eu esqueci o nome dele. Mas se eu lembrar eu vou fazer uma legenda com o nome dele. Esse policial era corrupto. Com certeza aquilo mexeu muito com o psicológico dela. Mas eu tenho certeza que ela ainda vai acabar se relacionando com Street. Beleza, vamos falar um pouco da personalidade da Cris. A personalidade da Cris, a Cris ela não aceita nenhum tipo de bagunça durante o trabalho. Ela é bem séria nessa questão. Cris é o tipo de pessoa que não tem a... Ela tem uma personalidade muito maternal. A gente pode ver assim quando o Street ficou bastante abalado por conta da mãe dele, né? Ela, assim, principalmente, ela sempre dá assim um belo de um apoio pro Street. Pra aquela garota lá, a Denzy Ray, quando o episódio... No episódio em que eles tem que pegar uma gangue que tá se passando por policiais. Que ela foi abusada, a Cris deu o maior apoio pra ela. Ela também é bastante atenciosa. Ela pode, ela está sempre cuidando de seus companheiros da equipe. Tanto no trabalho quanto nas folgas. Pode reparar quando naquele episódio 19 da segunda temporada. O Street e o Luca estavam com problemas lá no bairro deles. Ela veio, mesmo estando de folga, ela veio e ajudou eles. É uma coisa bem interessante. Ela é a única mulher na sua arte. E ela tem muita esperança que um dia tenha outras mulheres na equipe. Embora ela seja a única mulher na sua arte, ela é tão boa quanto qualquer um na sua arte. E ela teve que trabalhar duas vezes para entrar na sua arte. Bom, galera, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já clica no like e se inscreve no canal. Eu fui! Fui! Fui!